Vem o gol, o goleiro falhou até no chute que eu dei de fora da área, mesmo da falta, que eu bati, o Thiago Silva fez o gol de cabeça, teve o jogo aqui, no gol do Palermo quem estava marcando era eu, então assim, vem muita coisa, o gol do Conca, a bola desviou, do Dodô, então assim, vem muita coisa, o jogo vem na minha cabeça, não tem como, agora de novo enfrentar o Boca, então acho que para mim é muito especial. Agora sim, agora tem, eu acho que 2008 faltou um pouco, então eles acabaram pagando, então agora acho que o respeito é muito grande da parte deles, pelos jogadores que nós temos, pela qualidade também do nosso time, e por conhecer o Fluminense, sabe da nossa força aqui no Rio, sabe como é jogar fora também, então agora eles já conhecem, acho que o respeito vai ser muito grande, vai ser um jogo muito difícil, muito disputado, mas acho que com muito respeito, isso que é muito importante.